Vamos pegar aqui os originais, vamos ver. Aqui é o que eu tô fazendo agora. Gente do céu! Não é mentira não, tá vendo? Não é mentira esses papéis. Esse aqui é o original do Manual Prático do Órdeo. Isso aqui é o original do livro. O livro foi feito a partir disso aqui. Tudo isso aqui é o livro. Tudo isso aqui. Não tira da ordem. Não tira da ordem. Só tá na minha cabeça. Não tem ordem nenhuma. Se você olhar, não tem nenhum número de páginas, nada. A ordem foi feita assim mesmo, no caos. Folha de agenda, pedacinho de... Folha de jogo de bicho, de bar, né? Então tudo que tinha na época, eu não tinha os caderninhos, né? Esses caderninhos... Aqui é o roteiro do livro, né? Esse roteiro é de 2003, ó. Antes de terminar o livro, eu tinha Manual Prático do Órdeo, MPD. Eu nunca coloco o nome dos livros. Até o livro sair. Nunca ninguém sabe os nomes dos livros. Eu sempre coloco o código. Por quê? Porque a profissão não sabe o nome. Eu tenho essa coisa de guardar pra mim o segredo do livro. Então eu não pesquiso, não vou a ninguém, não mostro pra ninguém até terminar. Então o livro é todo construído assim. Isso ainda porque aqui foi o segundo. O primeiro é mais caótico ainda. Do Capão Pecado é mais caótico. Tem do Capão aí? Tem. Ah, não. Do Capão tá no escritório. Eu tô pegando os trechos pra nova edição e a gente vai tirar a foto. Mas tá lá. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma coisa legal. Olha isso aqui. Isso aqui também é um dos livros. Eu não lembro qual. Ah, é um livro novo que eu tava fazendo. Aí eu tava juntando os trechos. Isso aqui tem que juntar com isso, então? Isso, tem que juntar com isso. É, esse novo junta. Só que essa é uma parte, uma segunda parte do livro. Essa aqui é a primeira. Esse personagem é feminino e esse é o personagem masculino. Mais fino. Esse Guaraná é um pesadelo, é pra você passar a linha. Eu acho lindo. Agora, além disso, eu vou te mostrar um negócio mais legal ainda. Pera aí. Ai, gente, eu vou fechando também. Um pouquinho de aflição. Se cair e depois... Aqui, ó. Sem responsabilizar a gente. Esse aqui tem que ter uma ordem. Esse aqui tem que ter uma ordem? Se eu tirei da ordem, eu me lasquei. É, eu diria que levemente. Levemente tirou, né? Olha isso aqui tudo. Isso aqui tudo também é processo do livro. Aqui são os cadernos escritos depois que eu pude comprar caderninho. Então, tudo isso aqui é material escrito à mão. Todos eles, qualquer um que você abrir. É material escrito à mão. De processo dos livros e das letras. Tem mais quatro caixas dessas, pra você ter ideia. De conteúdo. Não é à toa que eu tenho artrite. Por exemplo, eu tava sem caderno no dia. Aí eu escrevi nos guardanapos que eu achei. Não lembra? Então, foi feito nos guardanapos. Eu acho que isso aqui é até papel higiênico, velho. Do hotel. Se eu não me engano. E a minha mulher falou, pelo menos uma coisa é certa. Nunca ninguém vai roubar a sua ideia. Porque ninguém vai entender a letra. Não. Realmente... Isso que eu ia te falar. Você pode até escrever o título. Não precisa fazer encode. Porque assim, não tem como. Isso aqui é um jeito que eu desenho pra ver de onde vai vir a luz do personagem quando eu ponho no livro. Porque muitas vezes eu ponho um personagem, ponho camiseta branca, o brilho, o batom no seu rosto, tal, tal. De onde vem a luz? Ela tem que vir de algum lugar. Então, eu faço a marcação das luzes e da entrada do personagem, como se estivesse no ambiente mesmo, entendeu? Nossa, um super pensamento de quadrinhos ou de... Né? Aqui, tem umas coisas que eu uso como método que é legal você ver. Aqui, ó. Isso aqui... Ai, meu Deus. Ai, esse... Isso aqui é uma linearidade da história. Então, do jeito que eu falei pra você que eu marco a luz e marco o lugar, eu também separo os personagens por participação no livro. Entendeu? Então, por exemplo, essa parte aqui que tá escrita, ela vai se passar num determinado momento do livro. Onde é? Na página 230. Só que se o personagem já passou, eu cruzo a linha dele com o que ele já passou. E aí, eu cruzo sabendo que eu escrevo diferente, ó. Então, esse tipo de letra aqui é diferente desse. Aí, pra treinar as letras, eu vou treinando nos outros cadernos, pra poder eu achar como se fosse o mapa do livro. Entendeu? Ferrez! Que demais! Então, ó, pra você fazer isso, ainda tem que treinar um pouco de caligrafia. Isso. Tipografias diferentes. E aí, você chega nisso. Isso, pra poder eu saber que a linha do personagem vai cruzar. Cada personagem, onde, que momento tá cruzando. Pra você, você tem toda uma história. Vem quase como em 3D pra você. É, vem assim, vem alto. É como se fosse um mapa mesmo. Eu vejo prédio, eu vejo casa. Porque tem gente que coloca um personagem e o personagem perde importância no meio do livro. Então, com o tempo eu fui fazendo e fui me perdendo. Então, eu falei, meu, eu quero tá vendo os personagens. Eu quero tá vendo a fala dele. Onde que ele vai mudar de atitude? O signo e a idade dele. Permite ele mudar de atitude? Permite. Então, vamos fazer programado, porque senão você se perde. É, gente, não é fácil não escrever. Não é. Se fosse... Uma amiga da minha mãe, que na época ela falava pra minha mãe assim, ela falou pra mim recentemente, vai passar. Minha mãe, ele vive trancada, ele vive escrevendo, ele tá barbudo. Isso vai passar, é juventude. É uma fase. É uma fase, vai passar. Tem esse tempo todo aí, não passou, não. Ainda bem, ainda bem. Isso aqui você não vai ver nunca com ninguém, eu acho muito difícil. Aqui é um autógrafo original do Herman Hesse. Feito numa edição de 1949. Como você conseguiu isso? Eu comprei de um austríaco, quando eu fui pros Estados Unidos, ele tava leiluando. Nunca peguei sem a luva, é a primeira vez.